Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Agroclima. A ausência da nebulosidade sobre a maior parte do Brasil Central e a falta de chuva tem prejudicado o desenvolvimento do milho safrinha e do trigo, além dos hortifrutis no interior de São Paulo. Ou seja, legumes, frutas e verduras podem ficar mais caros na mesa do consumidor. A semana começa sem grandes mudanças no tempo, que continua seco em todas essas áreas claras no mapa, devido à atuação do bloqueio atmosférico, que inclusive dificulta o avanço de uma frente fria que se aproxima do sul do país. Ainda que exista a condição para chuva, desde o Rio Grande do Sul até o oeste de Mato Grosso do Sul, é esperado que a chuva seja totalmente irregular, mal distribuída e sem grandes volumes. A chuvarada mais organizada continua concentrada na faixa norte do país, devido à atuação de instabilidades tropicais, como a zona de convergência intertropical, que não encontra muitas barreiras para atuar entre o norte e nordeste do país. São esperados volumes em torno de 30 milímetros em Roraima e também no litoral entre Alagoas e Paraíba, não se descartando o risco de transtornos, mesmo que pontuais, como alagamentos. Essa chuva mais expressiva em Roraima tem sido importante para fazer a manutenção da água no solo, pensando no desenvolvimento da soja que começou a ser plantada no final de abril. Segundo a ProSoja Roraima, o plantio chegou a 35% no estado e tem boas expectativas de produtividade. O mapa mostra que em Roraima a umidade do solo está elevada, com índices em torno de 65%, muito diferente do interior da Bahia e de São Paulo, com índices abaixo do ideal para o desenvolvimento das lavouras e qualidade dos pastos. Essa chuva contínua também é importante para combater os incêndios no estado de Roraima. Segundo o INPE, já foram registrados cerca de 1.257 focos de incêndio, desde o começo do ano até agora, o que representa um aumento de nada mais e nada menos que 105% com relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, os focos dispararam neste ano, o que pode piorar com o Euninho vindo aí. Somente neste mês de maio foram registrados 48 incêndios no estado. Falando agora de temperaturas, o dia deve amanhecer com mínima de 10 graus em Bom Jardim da Serra, já não havendo chances para geadas na Serra Catarinense. Friozinho ainda de 9 graus em Caldas, no sul de Minas, mas também sem geadas. Em Boca do Acre, o dia deve amanhecer quente com mínima já de 23 graus. No período da tarde, olha só, a temperatura máxima pode chegar aos 26 graus em Iristim. E temos ali três pontas com 22 graus, Vilhena 30 e 35 graus em Bom Destino. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão do tempo hoje vai para o Aladias Cardoso, de Paramirim, Bahia. Aladias, agradeço a sua participação por aqui. Olha só, sem chuva e na sua cidade, viu? A expectativa é de sol e calor. Máxima hoje 29 graus e mínima 16. Essa outra previsão aqui vai para o José Hamilton, de Quitandinha, Paraná. José, também agradeço muito a sua participação, viu? Na sua cidade também não há previsão de chuva, mas diferente do Nordeste, o friozinho persiste nesta semana. Máxima de hoje 22 graus e a mínima fica ali na casa dos 11. E você aí de casa já visitou o nosso canal do YouTube? Por lá é possível acompanhar tudo o que acontece na previsão do tempo. E não se esqueça de curtir e também de compartilhar os nossos vídeos. A sua participação é sempre muito importante. Até amanhã!